Você conhece a verdadeira história que inspirou a criação do Super Mario? Já ouviu falar sobre o Mario original que deu o nome ao mais famoso game de todos os tempos? Super Mario Bros. que já era uma unanimidade no mundo dos games, agora também se tornou um grande sucesso dos cinemas. Mas por trás de todo o grande sucesso, sempre existe uma grande história. Com o encanador narigudo e bigodudo, não é diferente. E quase ninguém conhece a verdadeira história por trás do mascote da Nintendo que ao longo de 42 anos de vida da franquia, já vendeu mais de 681 milhões de unidades. Mas isso acaba hoje, porque a gente vai te contar absolutamente tudo por trás da história que inspirou a criação de Super Mario Bros., inclusive seu nome. Como toda boa história, vamos começar pelo começo de tudo. O ano era 1981, e a Nintendo, depois de alguns lançamentos que fracassaram, tinha a intenção de criar um jogo baseado no Marinheiro Popeye, um personagem de desenho animado que representava um marinheiro americano que ao comer espinafre, conseguia ficar forte a ponto de conseguir sempre salvar sua amada, a Olivia Palito. Isso das garras de seu arco inimigo, o malvado Brutus. Mas como a Nintendo estava a ponto de fechar as portas e mal tinha dinheiro para pagar as próprias contas, eles não conseguiram desembolsar o valor necessário para usar o licenciamento do Popeye. E assim, por causa de um bolso vazio e a necessidade de fazer grana, que começa, de fato, a história do Super Mario. Diante de tudo isso, em 1981, Super Mario iniciou sua carreira, se podemos dizer assim, como um mero coadjuvante criado por Shigeru Miyamoto, então responsável de criação e desenvolvimento de personagens da empresa. Na época ele participava do jogo arcade de Donkey Kong, como um homenzinho que se desviava dos barris lançados pelo Gorila Furioso, e que tinha por objetivo chegar até o topo da estrutura repleta de rampas e escadas. E na época o jogo foi um sucesso, o que permitiu a Nintendo, empresa de games que estava quase quebrada, conseguir respirar um pouco mais aliviada. Detalhe importante, na verdade existia um personagem, mas ele não era nem encanador, e nem se chamava Mario para falar a verdade. Como pode ser? Ele era conhecido ainda como Jumpman, algo que equivale a homem saltador em português. Na carteira de trabalho do Mario, se ele tivesse uma, é claro, estava a profissão de carpinteiro. Ou seja, nada de tubulações e chaves de encanador para o Mario, só madeira, martelo e pregos. Em outras palavras, o Mario na verdade era Jumpman, o carpinteiro. E nessa história da criação do Mario tem dois detalhes importantes. O primeiro, a roupa do Jumpman, que se tornaria o Mario, já era vermelha. Mas isso aconteceu por um único motivo, para que os bracinhos do personagem pudessem ser vistos enquanto ele andava e tentava não ser atingido pelos barris, jogados pelo Donkey Kong. O segundo detalhe é que ele já possuía um chapéu, que em um futuro faria muito sucesso como Cap no jogo Super Mario Odyssey, se tornando até mesmo um personagem jogável. O fato é que o chapéu só foi criado por um único motivo. A Nintendo não tinha dinheiro para investir nos gráficos que representariam os cabelos do personagem. Tava quebradaça mesmo, mas relaxa que a gente te entende nessa, Nintendo. E agora vamos te contar como as coisas começaram a mudar. Como conseguiu melhorar seu faturamento com o jogo do Donkey Kong e do Jumpman, a Nintendo resolveu correr mais alguns riscos. E então Miyamoto lançou o novo jogo arcade, isso em 1983, dessa vez já com o nome Mario Bros. Já nessa versão, Luigi aparece, só que originalmente não existiria Luigi. Isso é uma conspiração totalmente pancada! Mas sim dois Marios, só que um com roupa verde e o outro com roupa vermelha, no caso o original. Mas a Nintendo resolveu que seria mais interessante ter uma dupla de irmãos, e assim nasceram dois personagens, o Mario e o Luigi. Na verdade, foi Minoru Aracawa, então presidente da Nintendo, que batizou o homenzinho bigodudo de Mario. Agora surge a pergunta, afinal, por que ele escolheu o nome Mario? Essa é uma história bem interessante, que a gente vai te contar agora. Mas só pra gente saber que você tá curtindo saber a origem do Mario Bros., comenta aqui embaixo, hashtag Mario Bros., pra gente saber que você é fã do Encanador Saltador também. Então, na época, a Nintendo comercializava apenas arcades, que são aqueles games enormes que ficavam nas casas de games de antigamente, e faziam a alegria dos nossos pais. E como você deve ter percebido, eles são grandes, pesados e ocupam um espaço razoável, vai? E como o maior mercado-alvo da Nintendo, que é uma empresa japonesa, era os Estados Unidos, ela precisava de um galpão, ou depósito, pra levar suas máquinas, e também deixar estocadas, pra depois serem entregues nas cidades da terra do Tio Sam. E o primeiro depósito utilizado pela atual gigante de games do Japão nos Estados Unidos, pertencia a um homem chamado Mario Segale. Mario não era italiano, e sim um ítalo-americano, por ser filho de italianos originais, mas que tinha nascido nos Estados Unidos, mais precisamente em Seattle. Se você já assistiu O Poderoso Chefão, deve ter notado que, de modo geral, os italianos valorizam a confiança e a família. Mas jamais fica ao lado de alguém que esteja contra a família, entendeu? Mas também podem ser bem energéticos, e não gostam que ninguém deva dinheiro pra eles. Jamais quis minha amizade, e tinha medo de ficar indapto comigo. Como a gente te falou, a Nintendo tava na maior pindaíba, lembra? Por esse motivo, o aluguel do armazém, que tava lotado de arcades que tavam com as vendas encalhadas, e passavam por um processo de reconfiguração pra realizar o grande lançamento de Donkey Kong, tava atrasado. Mas como se tratava de um grande lançamento pro mercado americano, o presidente da Nintendo, o próprio Minoru Arakawa, tava no depósito em um determinado dia, quando o proprietário do armazém, o próprio Mario Segale, apareceu enfurecido pra cobrar o aluguel. As pessoas que estavam presentes contam que a figura de um italiano de sotaque bem puxado, com suspensórios e bigode, entrou no galpão e começou a gritar com o presidente da Nintendo. Isso pra receber o valor que eles deviam. A conversa foi acalorada e marcante. Algum tempo depois, Mario Segale aceitou a promessa de Arakawa e do pagamento dos atrasados em breve, e se retirou. A cúpula executiva ficou marcada com a forma como o italiano era marcante, o que serviu de inspiração pra nomeação, e até mesmo origem do personagem que seria lançado no próximo game. E não só o nome, mas também algumas características do próprio Mario Bros foram mais destacadas com o passar do tempo, à medida que os gráficos do jogo foram melhorando. Por esse motivo também que a voz do Mario é em sotaque italiano, e ele fala constantemente palavras como Mamma Mia, que fazem parte do vocabulário da Itália. Mamma Mia! A verdade é que o Mario Segale original era uma pessoa extremamente reservada, que infelizmente não gostava de ter seu nome associado ao game, que seu nome inspirou. Isso mostra como ele devia ser um pouco ranzinza, bem diferente do nosso Mario dos Games. Como a gente comentou, Mario é filho de italianos e nasceu na cidade de Seattle em 1934. Ao longo da sua vida, Mario além de trabalhar no ramo imobiliário, alugando depósitos e armazéns, como fez pra Nintendo, também empreendia no ramo de construção. Na verdade, com 23 anos, ele fundou sua primeira empresa no ramo de construções, tendo só um único caminhão. No mesmo ano, ele se casou com Donna, que seria sua companheira por toda a vida. Eles tiveram quatro filhos e nove netos ao longo do tempo. Com o passar dos anos, Mario e Donna conseguiram crescer e a sua empresa, chamada Ma Segale Inc., se transformou em uma grande empreiteira na região de Seattle. Além de construção, a empresa de Segale também era uma companhia de asfaltamento. Com o passar do tempo, a sua empresa ganhou grandes dimensões e cresceu bastante, principalmente depois da briga que ele teve com Aracawa por causa dos aluguéis atrasados. Será que só Aracawa se inspirou naquele dia? O próprio Mario também teve alguma inspiração da empresa japonesa. O fato é que depois de muitos anos, a empresa de Mario foi vendida pela bagatela de 60 milhões de dólares. E olha que o cara nunca recebeu nada por ter emprestado nome ao personagem de games mais conhecido da história. Além dos aluguéis atrasados, é claro. A safada tá me devendo, tá lá gastando, comprando roupa, mexendo em cabelo e não me paga. A primeira vez que a história de origem do nome do Super Mario foi contada foi em um livro chamado Game Over, de 1993. Lá, o sobrenome de Mario Segale foi escrito errado, com o I no final em vez da letra E. Isso ajudou o próprio Segale a não ser localizado por muitos anos, já que muitos se perguntavam se a história do italiano que deu uma bronca no presidente da Nintendo era verdadeira. Só que em 2001, outro livro chamado A História Definitiva dos Videogames, ela foi contada com mais detalhes e se espalhou pela internet. E foi quando em 2015 a Nintendo reconheceu oficialmente a história e confirmou que realmente o nome Mario foi inspirado na figura de Segale. Pessoas próximas ao italiano diziam que ele não gostava de ser associado ao game e que isso o incomodava. É uma pena, né? Quem que não ia adorar ter o maior game do mundo inspirado em si mesmo? Infelizmente, Mario Segale faleceu em 2018, aos 84 anos. E aqui vão algumas curiosidades a mais sobre Mario Segale, que vão enriquecer ainda mais seu conhecimento sobre o homem que deu origem ao Super Mario Bros. Algumas fontes afirmam que Mario deixou de usar bigode no final dos anos 80 e início dos anos 90. Talvez não quisesse ser chamado de Mario Bros, quem sabe? Mario realmente utilizava suspensórios, similares aos do personagem do game, só que sendo algo mais ligado a roupas formais do que a fardamento de encanadores. Fontes também afirmam que Mario possuía um avião, que coincidentemente era da cor vermelha, a mesma do Super Mario. Coincidência ou destino? Outra curiosidade é o fato que Mario também era um caçador de patos. E existe um jogo do Super Mario chamado de Super Mario Bros, Duck Hunt. Ele foi lançado em 1984 e que vendeu 28 milhões de cópias, onde o jogador tenta acertar os patinhos que voam. Essa foi a verdadeira história por trás da real origem do Super Mario, desde a sua criação e origem até a inspiração do seu nome. E se não fosse tudo isso, hoje a gente não estaria tendo a oportunidade de jogar com o Mario, ou de assistir esse excelente filme do encanador mais amado dos games. Mas e aí? Conta aqui nos comentários pra gente se você quer assistir o filme ou se já assistiu e gostou da aventura do Mario e do Luigi nas telonas. Até a próxima!